E agora que vocês já assistiram a minha preparação de pele e também mais ou menos como eu preparo a sobrancelha e essa base para sombras que, aliás, se vocês não entendem porque eu tenho esse passo aqui, eu fiz outro vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. Então, a sombra que eu vou usar é essa aqui. Agora, gente, eu vou aplicar aqui nessa parte de cima na minha pálpebra fixa. E aí com o movimento de vai e vem, a gente vai aplicar essa sombra. E essa sombra, ela é bem clarinha mesmo, tá? Às vezes parece que não tá saindo nada, mas tá. Que a ideia dessa primeira sombra é só ser uma sombra de transição entre a cor da sua pele e o resto das sombras que você vai aplicar depois. Agora, a gente vai para a segunda sombra que tem que ser uma sombra um pouco mais escura do que a primeira que você usou. Que, neste caso, eu tô usando a cor café aqui da minha coleção, que é o marrom. O segundo pincel que eu vou usar aqui para essa sombra marrom é parecido com o primeiro, só que ele é um pouquinho mais fechadinho, tá vendo? Ele é um pouquinho... Esse aqui, ó. Ele é um pouquinho mais denso do que o primeiro. E, gente, é bem, 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 bem de leve, tá? Depois de ter aplicado a sombra marrom, você volta com o primeiro pincel sem sombra nenhuma e só dá uma misturada aqui, assim, no meio, que é para dar aquela esfumada. Agora, a gente vai para a cor principal do nosso olho, que eu decidi que vai ser essa cor linda, maravilhosa aqui, da MAC, a cor aqui. E agora, gente, com o pincel mais denso, tá vendo? Achatadinho, assim, ó. E esse pincel mais denso eu vou usar para aplicar na minha álpebra móvel, que eu quero um olho todo escuro e bem outono. Eu adoro usar essa esponjinha, gente. Aliás, se vocês quiserem saber onde é que eu consegui essa esponjinha, eu comprei na Amazon e foi, tipo, 6 dólares, ó, tipo, por 3. E agora que você terminou de aplicar essa sombra um pouco mais escura sobre toda a sua pálpebra móvel, você volta com esse primeiro pincel, só para dar uma esfumada aqui nessa transição. E agora, para dar aquele efeito um pouco mais escuro na parte externa do olho, eu venho com a minha sombra, Night Sky, com um pincelzinho assim, ó. Vegana essa sombra, hein, gente? Ó a sombrinha pigmentada, gente, meu Deus do céu. Olha lá. Então, vai contar super marcada e já parece que tá tudo perdido, mas não se desespere, tudo tem solução. Volta com seu segundo pincel, que é esse aqui um pouquinho mais denso. E, minha filha, esfuma esse olho. E agora, com o pincel 1 e aquela sombra um pouquinho mais clara, que foi a primeira sombra que a gente usou, que no caso da minha aqui é a sombra nude da minha coleção. E aí você vai voltar com ele lá em cima. É para baixar um pouco a bola dessa sombra muito escura. Dá uma esfumada, senão vai ficar o olho todo preto. E agora, para dar mais um tom de vermelho nessa maquiagem que ficou um pouco mais preta do que eu esperava, eu vou usar essa sombra aqui, ó, da MAC. Pode ser um pincelzinho desses achatados assim mesmo. Venha com essa sombra, uma sombra um pouco mais clara, que é para dar aquela iluminada embaixo da sobrancelha. Eu tenho essa sombra aqui da minha coleção. A cor Ice. Agora, para o delineador, eu vou experimentar pela primeira vez, esse daqui da Too Faced, que é tipo uma canetinha, e vamos ver se vai dar certo. Bom, o delineador está aprovado, foi a primeira vez que eu usei na vida esse delineador. Comprei já há um tempo atrás, mas eu nunca tinha experimentado ainda. Se você gosta de um delineado bem fininho, isso aqui vai ser ótimo. Eu prefiro um delineado um pouco mais grosso também, que já passa de uma vez só e está ótimo. Eu vou limpar a parte de baixo dos meus olhos, que é por isso que eu não faço a base primeiro, porque normalmente a maquiagem sempre faz essa bagunça aqui embaixo. Agora vamos para o rímel. Eu tenho usado esse Better Than Sex, da Too Faced, que é ok. Todo mundo é apaixonado por esse rímel. Eu gosto dele, mas eu acho que ele faz muita bagunça. Ele tem uma pressão muito boa. Vamos para o cílio postiço, que é outro momento tenso. Então, comprei ele na Amazon também, gente. Ele tem uns pelinhos azuis no meio. Não sei se dá para ver. Eu aplico a cola no dedo, porque se você coloca direto no cílio postiço, vai sair um monte de cola, vai virar uma bagunça. Então, você coloca um pouquinho de cola no dedo, já virou bagunça. Olha isso. E para colocar o cílio, faz uma cara de metida. Olha assim, para baixo. O espelho está aqui embaixo. E aí você coloca pelo meio. Bom, agora que o cílio já parou colocado, eu vou fazer a minha pele. Então, eu vou só acelerar esse vídeo. Fica aí até o final. É isso, já já eu volto. Espera aí. E aí E aí E aí E aí Agora que eu já sou quase uma Kardashian com também dessa boca maravilhosa, Toda feita no batom. Está na hora de cuidar da parte de baixo dos olhos. Eu vou voltar com essa sombra bem clarinha, vermelha. Na parte interna, você pode pegar o seu iluminador ou uma sombra mais clara que você tiver. Com um pincel um pouco maior, tem o mesmo formato, mas um pouquinho maior. Você vai pegar a sua sombra marrom, que é essa sombra linda, café, vegana, natural, da minha coleção de maquiagem. E a gente vai cuidar da parte externa do olho. E agora que você já terminou de aplicar o seu marrom, você vai voltar com esse vinho e bem devagarinho, você vai aplicando ali na parte externa do seu olho. E agora é a hora de aplicar um lápis na parte inferior dos seus olhos. Eu gosto normalmente de usar um lápis marrom. Não quero ficar muito preto lá embaixo. Esse que eu estou usando aqui, no caso, vai dar no Mary Kay. Lápisinho marrom. E aí você volta com o seu pincel lápis e dá uma esfumada nesse lápis. E agora que você já esfumou esse lápis marrom, você volta com primeiro esse pincelzinho pequenininho e a sombra vermelha. E vamos intensificar um pouco mais o vermelho na parte interna do seu olho. E eu faço isso aqui pra não ficar só o marrom na parte de baixo. É sempre legal você voltar com uma das cores da sombra que você usou na parte de cima, criando essa relação entre a parte de baixo e a parte de cima, né? Agora vamos tentar aplicar essa máscara e rezar para que não suje a maquiagem. E agora eu vou terminar o outro olho e eu já volto. Aguenta aí dois segundos. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei esse resultado assim meio vermelho. Eu não consigo me planejar direito pra maquiagem. Eu vou criando conforme eu vou fazendo o vídeo. Esse eu também nunca sei o resultado. Me deixa saber aqui nos comentários se você gostou desse formato de vídeo mais falado. Adorei estar aqui com vocês hoje. E se você tentar essa maquiagem, por favor, me marca no Instagram. É ananderlanicartory. Gostaria muito de ver o seu resultado desta maquiagem aqui. E se você gostou dos produtos, eu sempre faço uma lista com tudo que eu usei. Desde os pincéis, a cola, tudo, tudo, tudo que foi usado. Eu deixo lá no meu site, anacartory.com. Se você gostou de alguns produtos que você viu que fazem parte da minha coleção de maquiagem, eu tenho uma loja no Etsy. Etsy.com barra Anacartory New York. Também vou deixar isso linkadinho aqui embaixo. Tem uma página no Facebook também, que tem tanto a loja, quanto os posts, quanto os produtos. Tem tudo lá. Então me dá essa força aí, por favor. Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse dia, dessa tarde, dessa noite. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!